Bom dia, canal maravilhoso, tô aqui gravando, né, as roupas que eu vendo, vendo roupa, vendo produto de limpeza, gente, tô aí na luta, né, conto com vocês, compartilho, comenta, escreva aí no canal, ó, esse aqui é o GG, né? É o G3, mas a gente vende, qualquer um que você pedir, a gente tem pra vender, e a gente tá aí nessa batalha, né, eu sei que não é fácil, é complicado, né, nós que somos donos de casa, muitas coisas pra fazer, mas Deus dá graça, Deus dá maravilha, e eu tô aqui mostrando pra vocês, era pra mim ter mostrado muito tempo, né, mas é corrido pra mim, mas hoje, tirei esse tempo de filmar aqui, fazer esse vídeo, compartilha, ajuda aí, deixe seu like, inscreve nesse canal, né, por favor, ajuda esse canal a crescer, tô ajudando vocês, né, pra glória do Senhor, comento, então vocês, a mesma coisa, quando você passar nesse vídeo aí, dá um bom dia, vai me ajudar, entendeu? Tudo é pra glória do Senhor, a gente louva a Deus, né, agradece muito o Senhor, né, se o Senhor é nosso pastor, nada faltará, nada vai faltar na nossa vida, né, pra glória do Senhor, coragem, sabedoria, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus.